Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um Xtalk. Hoje estamos fazendo uma conexão direta com Austin, Texas, onde estaria acontecendo um dos eventos mais importantes da indústria criativa do mundo. O SXSW, que teve sua edição em 2020 cancelada em cima da hora e nos deixou na mão, trouxe em 2021 uma versão 100% online. Mas, mesmo sem podermos curtir a efervescência do evento, né, que é aquele clima vibrante de estarmos lá trocando com milhares de pessoas de diferentes lugares do mundo, estamos tendo a oportunidade de consumir muito conteúdo bacana e que trazem boas reflexões e insights. Insights esses que a gente quer compartilhar com vocês e por isso estou aqui com MAGA, Head of Creativity, W10, Wagner, Head of Data e Paola, Head of Strategy. Nessa edição de hoje, vamos trazer um pouco dessas percepções, principalmente em um dos temas que mais nos chamaram a atenção, que é como que as empresas estão assumindo novos comportamentos, novos paradigmas para conseguirem surfar nesse momento de transformação. Magda, tudo bem? Fala um pouco sobre as primeiras impressões aí do evento. Tudo bom, pessoal. Eu fiquei particularmente, assim, reflexiva sobre uma palestra que eu assisti com o Jeff Lawson, que ele disse que toda empresa tem que se tornar uma empresa de software. E ele veio, ele foi contra tudo aquilo que a gente sempre ouviu, que a gente tem que pensar grande. Ele falou justamente para a gente pensar pequeno, né? Que ele fez um paralelo muito interessante com as startups, né? Por que que as startups são disruptivas? Porque elas começam pequeno, elas mantêm uma mentalidade muito próxima, né? Elas focam muito em ouvir o consumidor, em construir respostas que ninguém conseguiu responder ainda, né? E ele falou muito que até uma empresa grande pode se desmembrar, se dividir em times pequenos e o quanto isso ajuda a que as pessoas se conectem mais nessa verdade, consigam ser mais comprometidas e ter mais responsabilidade de ouvir o consumidor. E é impossível não fazer um paralelo com o jeito que a brívia funciona, né? A gente está divididos em tribos, que é subdividido em squads e que tem todo, né? Essa lógica de grupos pequenos focados nas necessidades daquele consumidor, né? Daquele cliente, no caso. Legal, legal, legal. Essa questão do time pequeno, né? E o time bem com um foco bem objetivo e bem conectado com a necessidade do cliente, né? Quando a gente está trazendo para a nossa realidade de briga, mas quando ele trouxe para a realidade do produto, né? Entender com clareza o que precisa entregar, que valor realmente se entrega e esse público que está muito próximo disso gera um nível de eficiência muito maior, né, Wagner? Isso, isso. E o fato de trazer, de ter esse time multidisciplinar trabalhando junto e trazer a decisão para dentro desse time, que está muito próximo do negócio, faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Nessa palestra, ele cita o exemplo da pizzaria Dominus, que ela, em um determinado momento, ela percebeu que ela precisava ser uma empresa de software. porque não adiantava ter só a melhor pizza ou só a melhor estratégia de delivery. Eles precisavam que, quando um pai estivesse saindo do trabalho e indo para casa, e lembrasse que precisava preparar o jantar para os filhos, que no tempo de um sinal vermelho, ele conseguisse resolver o problema do jantar. E trazer esse problema para junto do time, começou a surgir muitas ideias e o mecanismo desses times pequenos trabalhando juntos, ele funciona dessa maneira, que eles logo começaram a aparecer coisas do tipo, vamos pedir direto pela Alexa, vamos fazer um app, vamos poder pedir por mensagem e eliminar toda aquela burocracia de quem que tu é, de onde que tu é, o que tu quer, as tuas preferências já estão ali, eu sei quem que tu é, eu sei como que tu vai pagar, eu sei onde eu vou te entregar. Tipo, conhecer o teu consumidor a ponto de resolver o problema dele para que tu seja a primeira opção dele na hora que ele lembrou da comida, na hora que tu vende para casa. Até um ponto, até um ponto assim, desculpe te interromper, que isso de ficar menor é justamente para se reconectar com o consumidor, se colocar no lugar do cliente dele, de o que essa pessoa está precisando. Eu acho que aí, e ele até falou que naturalmente as empresas crescem e vão contratando, ele falou bem assim, times de especialistas cheios de boas intenções, mas essas pessoas acabam se afastando das dores das pessoas, né? Então, meio que ele fez essa provocação da gente derrubar essas paredes, né? E aí, uma forma concreta de agir é isso, é dividindo em grupos pequenos, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção é a proximidade com o líder, né? E ele também falou de tu contratar pessoas que queiram ser donas desses problemas, querer se apropriar disso e pegar para si para resolver. E essa proximidade com o líder é muito do engajamento interno, né? A gente fala sempre do engajamento externo, mas para ir para a rua, alguma ação, alguma coisa, tem que engajar primeiro dentro de casa, né? Então, quando tu conhece, tu está sentindo parte das decisões, tu entende aquilo melhor, tu tem a chance de questionar, de contribuir, e aí também aquilo vira uma verdade para ti e tu faz acontecer, né? É, e quando a gente fala de quebra de paradigmas, né? Porque isso é uma mudança muito grande, né? Na forma como as empresas sempre trabalharam, né? Na hierarquia, né? Na forma como elas se estruturam e pensam, né? Desafios diferentes. A gente está falando de uma transição cultural, né? É algo que também a gente sempre tenta conectar, assim, né? Com os clientes, de que não adianta eu promover super uma profundidade técnica e metodologia e processos se eu não olhar para a forma como as pessoas vão adotar, né? O comportamento que precisa ser ajustado, ser incentivado para adotar, né? Aquele novo processo e ter esse, ele fala, né? De mindset experimental, assim, né? Essa coisa de testar rápido, aprender rápido, mas o que eu preciso fornecer enquanto líder, enquanto empresa, né? Informação e processos, né? Para que as pessoas abracem isso, né? Como os seus problemas também, né? Para conseguir, enfim, atingir os resultados. Então, isso também é super relevante, né? É uma premissa, até quando a gente fala de transformação e evolução, né? E responder também as expectativas que são tão altas, independente do canal, né? Como o Wagner falou. Isso parece simples, né, Wagner? No sentido que, assim, ah, porque é só... A gente fica acessando, né? E consumindo buzzwords o tempo inteiro, né? Be agile, be remote. Só que, assim, quando a gente tenta colocar isso na prática, quando a gente tenta colocar isso, quando a gente vê isso, né? Com empresas verticalizadas, cheias de departamentos, cheio de especialistas, longe das horas dos clientes, isso fica muito mais distante, né? Não adianta tentar assumir a metodologia pela metodologia. Consumir by the book. Precisa se reinventar. Precisa assumir de verdade, como a Paola comentou ali de cultura, mas assumir comportamentos diferentes, né? Precisa se comportar de uma forma diferente. Para se comportar de uma forma diferente, tem que mexer nos seus paradigmas. Tem que olhar os seus paradigmas de uma outra perspectiva. Isso. E o próprio mindset do desenvolvimento de software, que há muito tempo ele foi... Ele trabalhou na perspectiva de seu background. de eu desenvolver o software que a pessoa vai usar para atender o meu cliente. E não. Hoje o software tem que estar na frente. O cliente se atende. Os bancos passaram por isso. Antes eu ia no banco para resolver os problemas. Agora eu resolvo o problema do celular. Então não tem mais essa mudança do lugar onde o software está... Onde o problema vai ser resolvido, que é fundamental. E isso acaba diferenciando a empresa. Isso é muito louco. É, e uma coisa que eu tenho percebido também, de certa forma, como nuance principal do evento, é o foco nas pessoas. Mas não aquele foco nas pessoas barra consumidor. Até tem alguns painéis que falam muito sobre isso. De que a gente também evoluiu de uma forma, o marketing evoluiu de uma forma, que tem tanta ferramental para que você possa crasterizar, segmentar, organizar, entender, consumidores. Que a gente esqueceu um pouco das pessoas reais que estão ali por trás. E quando se colocam times menores focados numa dor real de pessoas, a gente está muito mais próximo do valor do que quando a gente faz isso pensando somente em comportamento de consumo. Uma coisa interessante que ele comentou é que a gente deve recompensar o time que descobre que tem alguma ideia ruim antes que o consumidor descubra isso. Então, isso é um mindset experimental. Tá, tudo bem. Errar faz parte. Então, eu achei bacana isso porque você consegue aprender mais rápido enxergando aquele erro e tirando isso da frente antes que vá para o mercado. E acho que isso conecta também com outro fórum que eu assisti que tentava desmistificar um pouco a diferença cultural dos super apps chineses, por exemplo. E a forma como esse lado aqui do continente trabalha e entende tecnologia, cultura. E aí eles falavam exatamente isso. por que o engajamento... Claro, a gente está falando de uma população de bilhões de pessoas mas por que, por exemplo, que o Taubau tem um super engajamento? Porque as pessoas, primeiro que elas têm acesso às funcionalidades de uma forma direta. Então, você abre o app e para a gente aqui pode parecer um pouco poluído. Mas para eles está tudo que eles precisam ali. Então, se eles querem entrar em contato com o SAC se eles querem comprar alguma coisa se eles querem acessar outro tipo de funcionalidade de estar tudo ali. Então, tem essa quebra de minimização de jornadas, de steps para essa jornada. E outro ponto que é essa questão do engajamento que eu queria trazer é que as marcas e os influenciadores estão ali dentro dos super apps falando com as pessoas de uma forma muito horizontal. Então, não é uma abordagem ah, eu sou a marca eu sou algo aspiracional e distante. Não, por trás daquela marca eu tenho pessoas falando de pessoas atendendo. Então, a funcionalidade o foco de servir o consumidor e as pessoas ali está muito latente. Isso faz toda a diferença. E aí tem uma questão legal que assim eu até escutei em algum momento agora não não me engano as ações aqui mas assim as pessoas não querem mais ser como a marca. As pessoas querem que a marca sejam como elas. Isso é uma mudança clássica de modelo de comunicação. antes onde criava um estereótipo e criava aquelas aspirações e as pessoas tentavam se espelhar naquilo que a propaganda como um todo desenhava agora não as pessoas querem se enxergar e querem enxergar a sociedade como ela é de verdade com os seus tratos sociais de verdade e aí se fala bastante no evento um outro tema que circula bastante que é a diversidade e como que a diversidade é importante para a comunicação como um todo. eu acho que ainda tem em cima de tudo isso a camada desse mundo pandêmico que cada vez mais tirou essas barreiras e mostrou que está todo mundo realmente vivendo dentro do mesmo barco então por que eu vou querer um relacionamento frio e calculista com uma marca ela que olhe para mim porque tem uma voz mais latente assim acho que também se fala em todas que nem no Web Summit não tem como não pegar aprendizados e vivências da pandemia que já estão super impactando e não tem um caminho sem volta nessa acho que essa relação com as marcas também assim com esse essa inversão de ordem das coisas que eu acho incrível assim torço para que seja cada vez mais assim as marcas tendo que correr atrás das pessoas para entender e realmente achar pontos para conectar que façam sentido e aí voltando ao questão dos times os times orientados e centrados no cliente pequenos e aí quando o time é pequeno também próximo à tomada de decisão focado no mesmo objetivo se torna um time mais coeso um time mais colaborativo um time que trabalha mesmo em um momento difícil para todo mundo aprende a se unificar se unir se tornar mais forte sem dúvida alguma essa essa visão de novos comportamentos das empresas como é que elas refletem isso culturalmente é um é um é um tema que vai nos acompanhar por bastante bastante tempo aí e que de certa forma está moldando de verdade a relação de pessoas com empresas sejam colaboradores com as empresas isso impacta diretamente na relação das pessoas com a com a empresa onde elas trabalham e também o valor que elas estão entregando para as pessoas de verdade e para a sociedade em si né e temos muito mais ainda porque nós estamos no terceiro dia são cinco dias de evento né hoje teve o Ahari falando eu não consegui acompanhar mas eu estou aqui a partir do fim que acabar eu vou dar uma olhadinha na palestra dele porque eu gosto muito do que ele traz tem muito mais gente falando e aí certamente a gente vai ter muito mais conteúdo aí para compartilhar com todo mundo uma parte uma parte super legal também são as tendências né acompanhar as tendências e muito muitas palestras eu percebi que a inteligência artificial ela está sendo muito muito utilizada muito difundida em coisas diferentes do que eu já tinha visto simplificando a vida das pessoas óculos com realidade aumentada ok eu já tinha visto em vários lugares mas em vários eventos mas óculos com realidade diminuída aonde o ele simplifica o lugar para diminuir a carga em em nós que eu consigo colocar num ambiente grande essas tecnologias que tornam mais simples menos barulhento menos mais humanizado né isso está sendo muito falado desde as tecnologias para melhoria de sono enfim tem muita muita coisa legal bacaníssimo bacaníssimo certamente a gente vai ter um painel aí só de inteligência artificial porque tem muito e e é legal como isso se conecta a inteligência artificial está se conectando e o evento está trazendo isso com o a experiência do consumidor né com o CX na veia assim como que a a inteligência artificial está ajudando as pessoas a não perderem tempo com decisões que não precisam mais tomar né então aquele aquele eu não preciso mais tomar a decisão de qual o caminho que eu vou que eu vou pegar para ir até o escritório né que isso aí o o software um aplicativo decide para mim ele sabe qual é o caminho ele sabe qual é o caminho que tem menos trânsito então eu não preciso tomar essa decisão eu vou ali ligo o meu smartphone e faço e deixo ele me guiar agora isso simplifica a minha vida no sentido de que é uma decisão a menos por mais simples que seja essa decisão é uma carga a menos do meu dia né e aí a gente colocando essa essas pequenas decisões a gente está ao longo de um dia inteiro tem muito muita energia aí que a gente pode guardar para outras coisas e obviamente a inteligência artificial também me ajudando a entender como que eu me relaciono com o ambiente de uma forma mais rica né como é que eu me relaciono com o momento em que eu estou com as coisas que aí tem uma um tema muito específico disso né que é you of things né você as coisas que é um também uma temática bem bacana para a gente discutir mas isso vai ter que ser num outro momento porque a gente já está aqui estourando um pouco o nosso tempo e tem muito muito painel para assistir ainda a gente precisa voltar para assistir os nossos painéis muito obrigado Maga muito obrigado Wagner muito obrigado Paola né estamos aqui na cobertura do SXSW 2021 com o time Brigadez até logo do SXSW Obrigado.